Ucrânia luta sozinha nos céus. Que história é essa? Vamos falar sobre isso no episódio de hoje do Atualiza Aê. Atualiza Aê! Fala, galera! Tobi na área chegando com mais um episódio do Atualiza Aê. Sim, a sua dose diária é de atualidades. O que está rolando no mundo? O que está rolando no Brasil? E nesse momento, o que está rolando nessa famigerada invasão da Ucrânia? O que está pegando lá? Não acredito. Ucrânia sozinha nos céus. Mas cadê a OTAN? Cadê o mundo para ajudar a Ucrânia a vencer o Putin? Pois é, galera. Notícia de agora. A Ucrânia luta sozinha nos céus. Até porque a situação lá não está fácil para a Ucrânia não, viu? A Rússia, obviamente, muito maior, muito mais rica, com uma força aérea muito mais numerosa. Já praticamente varreu dos céus a força aérea ucraniana. A Ucrânia tem aí já mais ou menos uma baixa de 70% de aviões. Sim, a Ucrânia está com 70% de aviação de caça, principalmente off. Já foram derrubados, quer seja em voo, em combates aéreos, quer seja no próprio solo. No início da invasão, muitos aviões foram destruídos ainda no solo. E o que o mundo pode fazer para ajudar? Se liga aí nas manchetes que a gente tem visto aí pela internet. O presidente da Ucrânia diz que zona de exclusão aérea é necessária para evitar catástrofe humanitária. Sim, o que o presidente Zelensky tem pedido para a União Europeia, tem pedido para os Estados Unidos, para a OTAN principalmente, é o seguinte. A ajuda é simples, eu preciso de uma zona de exclusão aérea em cima da Ucrânia. E você vai me perguntar, Tobias, o que afinal é uma zona de exclusão aérea? O que é isso? Zona de exclusão aérea é quando um país que tem força suficiente, força militar para impor zona de exclusão aérea imposta, proíbe voos de qualquer aeronave inimiga. Seria mais ou menos o seguinte, imagina que a OTAN entrasse nesse conflito e estabelecesse em cima da Ucrânia uma zona de exclusão. Significa que nenhum avião russo poderia sobrevoar a Ucrânia. Nenhum! Você acha que o Putin ia respeitar essa zona de exclusão aérea? Claro que não. E aí os aviões de caça da Rússia iriam invadir o espaço aéreo ucraniano, só que aí, meu amigo, aí o bicho ia pegar. Por quê? Porque eles iam encontrar os aviões da OTAN. E aí ia encontrar só o que há de mais moderno para a guerra, meu brother. E aí o bicho ia pegar, sim. E aí nós teríamos uma batalha aérea entre os aviões russos contra os aviões da OTAN, que obviamente são mais modernos, são em uma quantidade infinitamente superior. E óbvio que eles iriam impor aí essa zona de exclusão aérea. Em breve o Putin não poderia mais sobrevoar a Ucrânia. E por que isso seria muito importante para o exército ucraniano? Porque sem o apoio aéreo, rapaz, a guerra ali embaixo, a guerra ia ser basicamente terrestre. E aí dá uma equilibrada nas duas forças. Na força invasora, que é a Rússia, e na força de defesa, que é o exército ucraniano. Sem o apoio aéreo, a Rússia teria grandes dificuldades para conseguir invadir a Ucrânia. Então o presidente Zelensky está pedindo desesperadamente. Até porque, como eu já mencionei, os aviões ucranianos, em grande parte, já foram abatidos. E sabe o que a OTAN já respondeu? Sabe o que o Biden já respondeu para o Zelensky? Aí Zelensky, sinto muito, vai rolar não? Não vai rolar! Os Estados Unidos, a OTAN, não vão conceder essa zona de exclusão aérea. Claro, o negócio não é simples não. Isso envolve outras coisas, até uma escalada do conflito. Imagina pilotos americanos e pilotos russos lutando no céu da Ucrânia. Isso poderia dar uma escalada na guerra e isso poderia ficar muito pior. Mas é o que a Ucrânia está precisando no momento. E a Ucrânia falou o seguinte, beleza, já que então você não vai fazer a zona de exclusão aérea, eu preciso de novas aeronaves. Porque eu não tenho como produzir aeronaves aqui no meu país. E as que eu tinha, grande parte já foram destruídas. É aí que entra uma outra questão, que seria o envio de aviões para a Ucrânia. Não com os pilotos, só envia o avião. E aí os pilotos ucranianos da reserva, que estão fora do combate, voltam à ativa. Os que estão vivos ainda e perderam seus aviões, mas conseguiram ejetar, teriam aviões novos para pilotar e lutar contra a Ucrânia. Lutar contra a Ucrânia. Lutar contra a Rússia. E olha aí, notícia do UOL. Polônia, Polônia é o país vizinho ali, é a Ucrânia. Paizinho não, paísão, né? Polônia põe todos os seus caças MiG-29, olha isso, a disposição dos Estados Unidos para a guerra. Ué, professor, não deveria ser a disposição da Ucrânia? É, porque os Estados Unidos disse o seguinte, se algum país quiser fornecer aviões de caça MiG-29, tem que ser aviões de caça do mesmo modelo que os ucranianos sabem pilotar, obviamente, né? Os Estados Unidos repõem as perdas do país. Então, tipo, a Ucrânia fornece os MiG-29, e os Estados Unidos fornece F-16, é um caça americano, para a Polônia posteriormente. Isso daria também uma equilibrada, porque a força aérea ucraniana já foi quase que dizimada, e eles teriam caças novas para poder lutar. Olha aí, até o momento a OTAN tem se posicionado contra. Mas a OTAN também está difícil, viu? A OTAN está contra essa intervenção direta no conflito. E sabe por quê? Porque a Rússia já disse que vai voltar toda a sua fúria contra países que ajudarem diretamente a Ucrânia no conflito. Rapaz, mas esse Putin está muito ousado, né? Está muito ousado. A minha pergunta é, e o mundo? Não vai fazer nada, não? Vai deixar o Putin ameaçar todo mundo? Será que ninguém tem arma suficiente para impor medo ao Putin? Será que só a Rússia, que tem aí armamento, para impor medo ao mundo? Pois é, a Ucrânia está sozinha. Pelo menos nos céus, a Ucrânia está lutando sozinha e precisando de ajuda. Mais manchete aí para você. Rússia alerta... Olha aí, olha o nível de ousadia do cara. Rússia alerta o Ocidente. Que envio de aviões de guerra para a Ucrânia pode ser perigoso. A Polônia ofereceu ontem enviar sua frota de caças MiG-29 à Ucrânia. E detalhe, são só os aviões, tá? Quem iria pilotar seriam pilotos ucranianos. Utilizando uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha. E o Putin disse, olha aí. Se mandar para cá, Polônia, o bicho vai pegar para o teu lado, hein? Pois é, e a Polônia é membro da OTAN, tá? A Polônia é membro da OTAN. Será que o Putin ia se voltar contra a Polônia e trazer a ira da OTAN para cima dele? Eu acho que não. Eu acho que... Aliás, eu tenho certeza que não. Quer dizer, tudo depende, né? Será que o Putin está com câncer mesmo? Será que ele está prestes, perto de morrer e vai lançar um ataque suicida desse jeito? Aliás, você comentou lá, você assistiu o vídeo do câncer no intestino do Putin? Pois é, tem vídeo desse aqui no canal. Assiste, confere, dá essa moral e compartilha para todo mundo. Pois é, galera. É isso. A Ucrânia lutando sozinha. E aí, você acha que a OTAN deveria fazer alguma coisa? Enviar caças? Enviar pilotos? Qual é a sua opinião a respeito da zona de exclusão aérea que eu te expliquei no vídeo de hoje? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler tudo. Eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é fundamental. Inunda aqui os comentários. E, claro, curte. Curte aí o vídeo, porque isso é o termômetro para eu saber se você está gostando ou não do Atualiza Aê. E, claro, compartilha com geral. Coloca aí nas suas redes sociais para mais pessoas ficarem atualizadas. Em breve, notícias do nosso país, que infelizmente também não são das melhores, mas a gente vai atualizar o que é bom e o que é ruim aqui no nosso Atualiza Aê. Valeu e até o próximo vídeo. Beijo do Tobi. 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 Obrigado.